Olá, meu nome é Cristiano, sou chefe de cozinha e quero convidar vocês a virem preparar uma receita sensacional para o seu Natal. Hoje teremos um cheesecake de frutas vermelhas para ninguém botar defeito. Caneta e papel na mão e anote a receita aí. E para dar início a nossa receita, vamos dividir ela em três partes. A primeira parte que eu vou preparar é a nossa geleia de frutas vermelhas, que acompanha morangos, que já estão picadinhos. Vamos usar a mora. A gente vai deixar um pouquinho, pessoal, para a gente decorar, tá? Então vou deixar um pouquinho aqui, nossa framboesa. Vou separar um pouco também para a gente decorar. O nosso mistilho e o açúcar. Lembrando, fogo médio e o próprio suco da fruta vai ajudar a cozinhar aqui. Começou a levantar aqui aquele aroma, derreter todas as frutas e eu vou dar uma dica para vocês, tá bom? Vamos adicionar um pouquinho de vinho para realçar o sabor, ajudar a cozinhar um pouquinho mais. Então, nada de água nessa receita, tá bom? Vamos colocar vinho branco, mexer. Ficou bom, viu? E agora vamos para o segundo passo da receita, que é fazer nossa farofinha de bolacha. Vou colocar direto aqui. Agora vamos triturar aos poucos. E para trazer mais uma carinha do Natal aqui, né? Vamos adicionar uma castanha. Então, essa farofinha tradicional é só com a bolacha. Vamos colocar uma castanha. E agora vamos adicionar aqui nossa farinha da bolacha. E agora vamos colocar manteiga. Lembrando que manteiga é gelada. Por quê, pessoal? A gente vai misturar levemente, porque senão vai virar uma massa lisa. E não queremos, né? Se queremos uma farofa. Misturando aos poucos. Começa com a colher. E agora vamos usar a ponta dos dedos. Misturando. Pessoal, olha, misturei bem aqui. Vou colocar um pouquinho de açúcar. Para quê? Para ajudar a caramelizar e trazer um sabor especial, né? Então, vou colocar só um pouquinho aqui, misturar. E em seguida, vamos colocar numa refratária. Vamos colocar aqui na refratária. E levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus. Vou espalhar aqui, ó. E em seguida, vamos preparar o nosso creme de cheesecake. Adicionar aqui. Lembrando, pessoal, que não pode exagerar no açúcar, porque a gente tem a geleia. E frutas vermelhas. Para a sobremesa não ficar tão doce. O açúcar. E a essência de baunilha. Vamos bater tudo. Nossa farofinha já está pronta, está assada. A gente vai começar por ela. Forrando aqui o fundo do nosso bol. Vamos adicionar o nosso creme. Em seguida, nós vamos cobrir toda a parte branca aqui do nosso creme. Chegou o momento de decorar. Com as próprias frutas vermelhas. Desmestir. E agora, para finalizar, vamos polvilhar aqui o açúcar de confeiteiro. Para trazer aquele charme. E agora é só levar para a geladeira, deixar mínimo em duas horas e servir. E agora é só levar para a geladeira. Obrigado.